Oi, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso último encontro, esse ciclo de conferência, Universo Fantástico em Francês. E hoje a gente recebe a professora doutora Joselene Maris Pinheiro, que vai falar um pouquinho do Nodier para a gente. Então, a conferência dela se chama Charles Nodier, padrinho do romantismo ou iniciador do conto fantástico na França. Se por acaso, Joselene, você quiser mudar o título ou mudou, é só, só estou reportando aqui o título que a gente tem, tá bom? Então, a professora Joselene, ela tem graduação em letras português e francês na Universidade Federal do Maranhão. Ela fez mestrado e doutorado em letras aqui na nossa querida Universidade de São Paulo, que foi onde nos conhecemos. E ela fez pós-doutorado na Universidade Paris-Huitse, Vincennes-Saint-Denis, sobre o texto literário, escrito por autoras de língua francesa, fora do hexágono. Para quem não sabe o que é o hexágono, é a própria França. Nós, professores de francês, achamos que é a coisa mais evidente falar hexágono. Tem muitos jovens, que hexágono é esse. Bom, ela é professora associada na Unidade Acadêmica de Letras da Universidade Federal de Campina Grande. E ela atua na graduação em letras, língua portuguesa e língua francesa, e na pós-graduação em linguagem e ensino. Tem mestrado e doutorado lá na Faculdade de Câmara. Ela também é pesquisadora no projeto de prolínguas, distância e proximidade entre português, francês e outras línguas, potencial da reflexão comparativa. Profissional de letras, língua e literatura de língua francesa, atuando principalmente nas seguintes áreas. Estudos da relação entre língua e literatura, confluindo para reflexões sobre literaturas ditas francófanas, africanas e de diáspora. Formação de leitores de textos literários em língua estrangeira e materna, intercompanhição de línguas românicas, didática de línguas, literaturas e ensino de Fler, para crianças e adultos, estudos interculturais e ensino. Ela é tutora do Pet Letras, da Federal de Campina Grande, desde 2012. E ela edita a nossa querida revista Letras Raras, editora da Letras Raras. A gente vai lendo o que a Josi faz, e aí a gente vai se identificando com várias coisas, né? Vou falando e vou pensando nos colegas no que trabalham, e nas coisas que a gente gosta também. Bom, professora Josi Leme, seja muito bem-vinda, e é um prazer e uma honra tê-la aqui conosco, e principalmente fechar esse ciclo com chave de ouro. Vamos? Passo a palavra. Quer falar alguma coisa, Malu? Não, só agradecer mais uma vez pela presença da Josi, que a gente gosta tanto, né? E mais uma vez agradecê-la, porque a gente tem uma história de muitos anos, né? Que a gente até estava rememorando esses dias, então é sempre muito feliz encontrá-la. Muito obrigada por ter vindo, Josi. Obrigada, Malu. Obrigada, Ana. Obrigada, Rita. Obrigada, Renata. O Zé também, eu estou falando esses nomes, porque são nomes com quem eu tenho mais contato, e cada um tem uma história, uma história muito bacana, com o Zé e com a Renata, eu conheci no mesmo dia, né? E foi bem em Paris, a gente estava lá em 2013, e eu lembro que a Ana falava com a Malu o tempo todo pelo WhatsApp, o WhatsApp tinha acabado de estar na moda, então estava... Gente, eu falei assim, nossa, esses dias eu lembrei de tantas coisas, assim, mas, mais do que isso, eu lembrei da... Depois do dia seguinte, eu tomei cafezinho com a Árvore Rita, foi muito bacana esse encontro lá, estava lembrando que nunca mais teve. Mas, preparando esses slides, eu não tive como, não... Fui 13, Renata. A minha memória é terrível, viu? Não lembro, não esqueço nada. Foi 2013. Foi muito bacana, estava vendo a fala da Norma, eu não pude assistir, e ela repetiu muitas vezes, né? Da período que estava fazendo, a tese e tal, eu vou, então, me controlar para não fazer isso, porque eu vou fazer, naturalmente, vai ser um retorno, né? Eu nunca parei de estudar no Dier, nunca parei de estudar o Fantástico, nunca parei de amar essa... Esse momento da literatura francesa, o século XIX, mas essa coisa histórica e tudo, a gente deixa com o Mau, porque não conheço ninguém com formação e conhecimento mais adequados para fazer esse histórico. Mas eu quero dizer que quando vocês me mandaram um e-mail, eu fiquei, nossa, super feliz. Sempre que essas pessoas queridas me fazem algum convite, eu fico sempre muito feliz e eu sempre posso, sempre vou poder. Só quando realmente é algo muito extraordinário. E eu fiquei pensando, nossa, que legal, tem bastante tempo, dá para pensar. Aí depois eu vou usar o título. Aí eu falei, já tem que começar, não vai ser tanto tempo assim. Aí mandei o título e aí depois eu... Ah, agora vamos pensar, vai dar tempo de pensar numa coisa bem bacana. Gente, não dá não, né? Porque a gente é sugado pelo trabalho. A gente... Eu disse naquela hora que acham que a gente não trabalha, porque eu fui ao médico recentemente e a médica falou assim, e aí, vocês não estão trabalhando, né? Eu vontade de eu olhar. Eu só olhei para ela, falei assim, muito, trabalhando muito. Porque agora é manhã, tarde, noite, não tem mais horário para reunião, não tem mais... E, assim, quem participa... Tem uma amiga que participa de bancas e ela acorda 5 horas da manhã para participar de banca porque tem o horário. Então, acham que a gente não trabalha. E eu só não... Talvez não tenha pensado em algo mais bacana para falar hoje, porque eu fui sugada realmente pelo tempo e pelo trabalho. Mas eu não perdi o foco, né? Eu sempre tento me centrar aqui para o foco. e devo dizer ainda que estou super feliz, realmente. Obrigada pelas palavras gentis. Malu, você disse, não, você está entre a mil. Mas eu fico muito preocupada, realmente. Eu vejo a Remata, que é um grande referencial da literatura fantástica no Brasil. É o Zé, que lá naquele dia da palestra, as falas de vocês, né? Aí eu não pude... Engraçado, Malu e a Ana Luísa são... Eu cheguei, a gente trabalhou com a mesma orientadora. Foram as duas que me acolheram no mestrado. E a Rita foi mais ou menos na mesma época em língua francesa, aliança francesa e aí outras relações que a gente acabou estabelecendo. Mas é muito engraçado isso, porque justamente nas duas eu não pude assistir. Falei, nossa, eu tenho que me culpar por isso, mas infelizmente eu já assisti as duas, porque eu estava com medo de repetir alguma coisa que já tinham falado. Mas a da Ana, eu vou repetir só uma pequena coisinha, mas não vai doer muito, não. Porque vocês, as falas foram ótimas, a história, como eu disse o Zé há pouco, essa atitude, iniciativa de vocês é muito louvável, é muito necessária. Todo mundo voltou a falar de Fantástico, de bruxaria, de... E a gente está... Vocês estão fazendo aí um negócio bem bacana aqui. A minha ideia, como a Rita propôs e outros também, é fazer vocês gostarem do conto, né? Essa é a minha proposta, é o que eu vou tentar fazer hoje, tá certo? Então, eu vou partilhar aqui, eu fiz um PowerPoint, mas passei para o PDF, porque eu acho que corre menos risco de desconfigurar, etc. Tá bom? Então, se já estiver ok, vocês me falam. E aí, vocês sabem que eu não vou ver vocês, né? Vou ficar só aqui com a imagem. Tá dando para ver? Está sim. Não, estou vendo. Não, ainda não. Qualquer coisa se... Ainda não? Ainda não. Só aparece a sua foto de perfil, Jô. Algum problema. Deixa eu ver o que aconteceu. O que aconteceu foi que o meu computador travou, gente. Vocês estão me ouvindo? Sim, e vendo também. Só a imagem do PowerPoint que ainda não apareceu. O computador travou. É engraçado isso. Eu acho que eu comentava com a Malu na época do mestrado. E comentei aqui já nesse encontro que o meu... Quando eu fazia o mestrado, era disquete ainda, né? Travou, fechou, não abria, eu tive que redigitar o que estava... Eu acho que tem alguma coisa assim. O computador simplesmente travou. Me lembra. Eu vou tentar entrar aqui. Eu vou tentar entrar pelo... Ah, tá. A gente travou agora. Agora me diz que eu estou aparecendo para todos. Se não tiver ainda, vocês me falam. Agora está? Está? Não, está uma tela preta só. Eu vou tentar parar o compartilhamento, está certo? E tenho que dar outro caminho. Mas é muito engraçado isso, porque... Como a Renata comenta onde, a Deus, toda vez que fala de fantástico, alguma coisa acontece. Eu lembro. Vamos tentar de novo, hein? E olha o que eu fiz no PDF, porque, geralmente, o PDF funciona melhor, fica mais leve. Apareceu! Apareceu! Só foi no modo de apresentação agora. Fiz... Não, está PDF, Malu. Por isso não vai ficar... Está perfeito. Tranquilo. Está certo? Por isso não vai ficar modo de apresentação. Porque eu fiquei com receio do slide ficar muito pesado, porque geralmente fica, está certo? Ah, bom. Inicio aqui com esse meu título. porque eu quero retomar essa pergunta no final. Está certo? Esse Charles Nodier, quem é essa pessoa? Então, o percurso que eu vou fazer é esse aqui, é uma pergunta, uma afirmação. O título que eu mandei é uma afirmação e eu acrescentei essa interrogação aqui. E é interessante, Ana, você falou, se quiser mudar o título, eu não sou muito boa madrinha de títulos, eu realmente sou um fracasso sem títulos. Eu tenho as ideias e para resumir no título, eu sempre penso no Barthes, o título é o aperitivo, eu sou difícil de fazer aperitivo. Então, a ideia é essa, é a gente pensar quem é esse homem, quem foi, o que ele significou para o século XIX, na França, para a literatura do século XIX, e o papel dele hoje, qual a importância dele hoje, se a gente pensar. Então, por isso, eu pergunto a afirmação. A pergunta eu faço e a afirmação a gente vai ver quem é que vai dar, se só eu ou vocês. Então, esse aqui é um percurso que eu pensei, primeiro a gente conhecer um pouco quem é que foi esse homem, pensá-lo, pensá-lo, localizá-lo na literatura fantástica, na literatura do século XIX, como pontos centrais, os salões parisienses, os salões começam no século XVII, na França, sobretudo em Paris. O XIX é o século dos salões, e lá no XVII, quando começa, eram mulheres, isso era coisa de mulher. E eles tomam um espaço de prestígio no XIX, porque aí tem Maudier, que foi o mais conhecido, de reunir, uma juventude efervescente, o romantismo nascente, e o cenáculo do Victor Hugo, que foi depois, então, do Arsenal, mas eles funcionavam ao mesmo tempo, só que, claro, tinham os mais famosos que outros. E aí pensar nesse apadrinhamento, Charles Nodier era um pouco mais velho que os demais românticos, e aí ele é esse padrinho do romantismo, por que a gente diz isso dele? E aí passo, então, para a obra de Nodier, pensar esses muitos homens nesse Nodier, que era um homem fantástico no sentido de fazer coisas muito diversas, um conto fantástico, que é o forte de Nodier, mas ele escreveu, como eu disse antes aqui, muitos homens em um só, então, romances, novelas, ensaios, diversos poemas, eu vou trazer só um pouquinho de cada, só para a gente ter uma ideia, para tentar dar tempo também para a gente discutir um pouquinho, tá certo? A minha ideia é trazer esse conto, Esmarra o Lé de Monde de la Nuit, como esse, uma possibilidade de nos ajudar a responder essa pergunta, né? Quem é esse Charles Nodier? Ele é o padrinho do romantismo francês? Ele é o iniciador do conto fantástico? Quem ele é? Por quê? Porque ele é o grande fracasso. Esmarra o Lé de Monde de la Nuit é o conto, ó, isso aqui não deu certo, sua vida, como contista, esqueça. Então, Nodier tem esse, Esmarra, de um lado, e do outro lado tem La Firmiette, que é um conto publicado depois. La Firmiette é o obra-prima de Nodier, inclusive tem tradução no Brasil, Ana Luísa Camarani fez essa tradução, ela fez o doutorado, inclusive foi ela, né? Acho que cabe um registro de agradecimento. Eu fui a defesa da Ana Luísa, e é professora na Unesp, talvez aposentada já, e a minha orientadora falou assim, ah, eu acho que é uma defesa, acho que você vai gostar, ela estava na banca, a Glória. Acho que você vai gostar, é um tema que eu acho que você vai gostar. E aí eu falei, é, vou gostar mesmo, eu tinha ouvido falar em Charnodier, ali na aula de literatura, na faculdade, assim, é um escritor, aquela coisa ali, do lado de menos importante que Nerval e muitos outros, que são considerados os pequenos românticos, e eu falei assim, ah, nossa, eu acho que é isso mesmo. e então ela falou, então vai, providenci o livro, aí eu procurei, que é esse livro aqui, que é o mais, que reúne os contos, né, de Nojê, todos os contos estão aqui nesse, que foi reunido pelo Castex, e depois da Ana Luísa Camarani, ela foi para a minha banca, então foi ali que eu desenvolvi o gosto pelo Fantástico, que me inquieta muito, eu tenho uma relação com a literatura fantástica, que é uma literatura, não é de amor e ódio, é de amor e inquietação, sempre me inquieta muito, me instiga muito, porque eu vejo a literatura fantástica como algo que, eu acho que a teoria não dá conta, inclusive a própria Ana Luísa tem um livro de teorias, né, sobre o Fantástico, ela traz vários momentos, vários percursos teóricos, para entender o Nojê, a gente tem que compreender o ponto de vista do Nojê, do Fantástico, então, O Esmarraul e de Molhanui é um conto no qual ele desenvolve um pouco a teoria do Fantástico do ponto de vista dele, então, a gente está em 1821, então, fez dois séculos, ano passado fez dois séculos, então, o que ele pensava de Fantástico, a gente vai ver, por exemplo, o sonho, a presença do sonho no ponto, que é 100 anos antes de Freud, né, então, vejam que ele não era uma pessoa qualquer, e pensar um pouquinho no Nojê hoje, essas conclusões, né, então, modo geral aqui, quem era, ele é uma pessoa do século XVIII, final aqui da Revolução, o pai era um homem político, então, ali, no final do século XVIII, né, com a Revolução Francesa, o pai político, ele criança, e recebia muitos escritores, muita gente conhecida, muita gente importante na sua casa, nos jantares, então, vários historiadores da obra de Nojê contam isso, mas a marca principal é essa criança que assiste aos espetáculos de degolamento, né, na Revolução Francesa, porque era espetáculo público, era feita em praça pública, e esse espetáculo fazia parte, então, da vida dessa criança, dessa criança charla, né, então, essa infância turbulenta, por assim dizer, marcada pela presença de grandes escritores, e uma efervescência política muito forte, essa mudança de um século para o outro, fim do século XVIII, Revolução, ele acompanha um pouco a Revolução, mesmo criança, ele acompanha ali a Revolução, e essa mudança de século, então, ele vive essas características do século, do século XIX, né, então, vejam só, ele era membro, em Besançon, tinha esse membro, essa Sociedade dos Amigos da Constituição, e tinha também os amigos, que era uma tronche, né, da do Jacobino, de Paris, que lutavam, né, pela Revolução, que lutavam pelo fim da monarquia, etc., mas aí, o Nodier, desde pequeno, o Charles, eu vou chamar Charles para diferenciar do Nodier que vai para Paris, o Charles, então, escreveu, escreveu, por exemplo, uma dissertação sobre o uso das antenas nos insetos, vocês vão dizer que coisa louca, mas é, ele tem, de entomologia, todas as outras, botânica, etc., porque era um erudito, um grande leitor. O Ismarrá, por exemplo, retrata, mostra esse homem leitor, esse grande leitor de clássicos também. Ainda em 1802, ele escreve esse poema, da Napoleão, que é uma afronta ao Napoleão, e os proscrits, que também fala justamente desse, dessa, essa busca depois da revolução, o que as pessoas, o que o homem procura, são pessoas que sofrem, ali a gente tem o Robespierre e os outros que sofrem com a revolução, e esses são os que a gente conhece, muitos outros, então, são personagens aí do Leproscrie, do Nodier. Mas ela também, além de escritor de poemas e de romances, muito colaborador de jornal, então, um jornalista de primeira. Então, os dois jornais principais foram esses, Jornal de Debat e La Missa Francese, que já, na vida em Paris, e Jornal de Debat e Therese Obert são dois romances que são mais ou menos da época do Esmarrar, um pouquinho antes, que marcam, então, essa busca, esse homem em busca de uma razão para viver, que é uma marca do romantismo. Eu trouxe aqui dois versos dessa ode, a Napoleão, e aí a gente vai ver a ironia desses versos. No conto Esmarrar, eu fiz uma tradução do que eu queria que a gente lesse, porque eu quero realmente que a gente, gostaria realmente que a gente faça a leitura. O poema, primeiro, porque eu morro de medo de traduzir o poema, e segundo, porque eu iria comprometer o poema do Noddy. Então, en vain, la crente et la bassesse d'un culte d'orateur en berce ton orgueil, un tiramber de charme cesse, la vérité s'arrête que é de son cercueil. Debout dans l'avenir, la justice t'appelle, ta vie é parée devant elle, veuve de ses illusions. Les cris des opprimés tonnent sur la poussière et ton nom est voué par la nature entière à la haine des nations. A gente vai directement falando com essa pessoa, o título de Napoleão nos dá a dica, são sete estrofes e nas últimas estrofes, então, ele diz avant que tes égaux devienne tes esclaves, il faut Napoléon que l'élite de Brava monta l'échafaud de Sidney. Sidney foi um personagem do século XVII que se revoltou contra o rei na Inglaterra e foi, então, para o Cadafalso, foi, então, degolada. E aí, a gente vê, imagina, 1802, tinha 12 anos, tinha mais ou menos isso, era muito jovem, 22 anos, era muito jovenzinho, os outros, os insetos, aquele era mais jovem, mas você vê, quando a gente pega lá Napoleão, tem várias referências, muitas referências a grandes nomes, realmente, da literatura clássica, da literatura dele, contemporânea, do século XVII, XVIII, XIX, sobretudo XVIII, mas a gente vê essa força contra Napoleão. E aí, depois, ele é acusado, ele é preso, ele se entrega, ele diz, é realmente fui eu e tal, e então resolve ir embora de Besançon, cidadezinha, cidade pequena, não ia caber uma cabeça dessa. Ele se casa, vai morar, então, em Paris. Aqui, ele já está no arsenário, antes, ele não vai morar diretamente no arsenário, mas no arsenário, que é, que se torna o, essa casa, que se torna o Salão del Arsenário, hoje ainda funciona, tem o pavillon del Arsenário, é do lado, tem a Biblioteca del Arsenário, que é uma biblioteca muito boa, na época do mestrado, eu visitei a biblioteca para conhecer um pouco mais da obra de Nodier, e tem realmente pérolas na Biblioteca do Arsenário. Quando ele vai para Paris, então, ele, em 1924, ele é nomeado bibliotecário, do Arsenal, que era do Contos d'Artois, que se torna depois o Charles X. Então, ele gostava do Nodier, por isso, ele deixou, então, o Nodier como pensionário, ele recebia um salário, então, para escrever, ele escrevia muitos prefácios, grande escritor. E aí, gente, eu estou já no, em 1824, ele vai, então, ser o bibliotecário do Arsenal, ele já tinha escrito aquelas obras que eu falei antes, ele já tinha escrito, inclusive, Esmarrar, né, mas por que que eu estou falando disso aqui, qual a importância disso aqui? Esse momento é aquele momento do pós-revolução, então, eu trouxe aqui algumas imagens, imagens é o forte da Ana, mas eu amo imagens, eu só não sei trabalhar com elas, mas eu amo vê-las e ler sobre elas, então, eu peguei aqui um site, que lá no final eu deixei para vocês, é dez imagens mais, quadros, mais expressivos do século XIX, então, eu peguei os cinco primeiros, né, vocês vão ver que ela colocou um, dois, quatro, é porque o três eu estou escondendo ali, vai ser no próximo slide, então, o primeiro é esse, a Barca da Medusa, né, a Balsa da Medusa, o último é Viagem do Temerário, são fatos históricos que marcaram muito a época, mas o beijo de Francisco, né, o beijo, desculpa, pelo Francisco, é o beijo apaixonado, o beijo romântico, o amor, então, se a gente fosse analisar, veria aí como ele toma a mulher, como ela também, como ele, qual é o contato, como se dá esse contato, essa entrega, então, é essa busca romântica, né, essa, essa ideal romântico do amor, mais na Balsa da Medusa, que foi um episódio de guerra, né, que acabou, de 150 soldados, só 15 sobreviveram, e aí, foi terrível, porque muita gente sofreu, e esse quadro, que é um quadro belíssimo, um quadro maravilhoso, esse quadro virou um grande sucesso, e virou inspiração, né, para os outros pintores da época, Jericho passou a ser, então, um grande nome, a partir desse quadro, quando a gente analisa de perto, ver de perto, realmente, é uma coisa fantástica, e aqui, esse barco, muito famoso, aqui é a última viagem dele, que também tem lá a sua história, que eu não vou falar agora, mas então, vai me tocar essas duas aqui, essa e a três, e a charrete, a charrete de, a carroça de feno, né, que é essa aqui, todas elas, quando a gente vê, a gente lembra do romantismo, mas nenhuma outra imagem, marca tanto, como essa aqui, né, essa aqui é do, Casta, David, Friedrich, Friedrich, meu alemão, vocês sabem, eu, eu, eu vi que a Ana, tratou dessa imagem, né, inclusive trouxe o, o conto, a obra, na, na versão que ela trabalhou, uma, a releitura dessa imagem, mas essa imagem, quando a gente pensa em romantismo, quando a gente pensa na busca, quando a gente pensa no que é o homem do romantismo, não tem como não pensar nessa imagem, não pensar nesse quadro, essa aqui é uma ilustração, e eu estava pensando nisso, eu falei, quando sentar ali, eu vou colocar a imagem, e ver o que que o Google traz, e aí eu encontrei, encontrei isso aqui, então já tem, já está ligada ao romantismo, né, essa imagem, por quê? porque eu não vou falar nisso, porque a Ana descreveu, né, a imagem, mas é o viajante contemplando o mar de nuvens, então ele está acima, né, aparentemente a cidade está lá embaixo, mas ele está no espaço, acima do espaço, é acima da terra, né, ele vê o mundo, como, por um outro olhar, tem uma outra visão para o mundo, né, então, a gente vai encontrar esse homem, essa busca, então o romantismo vai estar ligado à viagem, vai estar ligado à fantasia, ao imaginário, é uma expressão de muitos sentimentos, e aí a gente entra com dualidades, a pesadela, o sonho, a realidade quimera, etc, etc, então a gente tem essa beleza, que essas ilustrações, né, elas revelam como essa, que seria o locus a menos, né, é muito locus a menos isso aqui, o laguinho, a plantinha, a carrocinha, tudo muito perfeito, o céu com nuvem, então é muito perfeito, é o que se imagina, é, quando eu era criança, era uma das imagens que eu mais gostava, se a gente resgatar lá embaixo do mar de sagachos, a gente vai encontrar também essa imagem do, do locus a menos, do imaginário, do lugar ideal, de se viver, né, então aqui, para eu não me trair, eu encontrei também, não só o homem, mas a mulher também, porque a gente fala em homem, buscando, mas as mulheres também já existiam nessa época, e também buscavam, então essa imagem me chamou a atenção, porque, é, ela dá espaço também, para, para tantas e tantas mulheres, que, que também na época não tiveram voz, mas que trabalhavam, já trabalhavam por isso, então a gente tem esse nodier, esse, esse contexto, né, que eu coloquei agora, e aí quem seria esse nodier? Então, o Salão do Arsenal, ele foi bibliotecário, de 24 a 30, o período que ele foi pensionista, né, eu falei pensionário, pensionista, o rei, então, dava uma mesada, que, como, como os escritores viviam, e era esse período da pós-revolução, né, a gente pode pensar assim, não, mas a revolução foi no início do, 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 do século, e aí já teve Napoleão, sim, mas quando a gente tem um, um Chateaubriand, por exemplo, quando a gente tem um Lamartine, por exemplo, Lelac, tem, tem expressão maior do romantismo, dessa primeira fase, dessa chamada aurora romântica, né, que esses escritores que eu citei aqui, mas o romantismo mesmo vem depois, né, vem nesse período, e o Salão do Arsenal, então, ele é fundamental, olha só quem nodier, a Desirée, a esposa, e a Marie, que era a grande musa do Arsenal, elas acolham, então, é, os historiadores, qualquer historiador que se encontrar, de nodier, vai ser a mesma coisa, Arsenal, abria a janela para São Chavela, a outra janela abria para o Sena, que fica bem em frente ao Sena, então, as, as, as informações são as mesmas, e nessas manhãs de domingo, a Marie nodier tocava piano, e recebiam, Alfonso Lamartine, a Fred de Vinicius, a Fred de Mice, Sandberg, que foi um grande crítico na época, o Dima, o Norred Balzac, e, claro, Victor Rigaud, de quem, nodier era muito amigo, ambos de Besançon, com 22 anos de diferença entre eles, mas, a gente vai encontrar em Olampe, La Vida e o Ghost, se eu não me engano, o título, detalhes dessa amizade entre Victor Rigaud e Charles Nodier, porque Victor Rigaud tinha muito respeito para o Charles Nodier, porque era um homem muitíssimo culto, essa capacidade de conhecer, de falar sobre tudo, encantava Victor Rigaud. E aí, também, os artistas, eram visitantes desse domingo, Delacro, por exemplo, os irmãos Joanot são os autores, frontispícios das obras de Nodier, como essa aqui, por exemplo, essa outra que eu mostrei, então, são eles que fizeram essas ilustrações, que eram muito conhecidos na época, esses ilustradores. E aí, a revista La Muse, La Muse francesa, que funcionou de 24, entre 24 e 25, foi idealizada, o Nodier, Emile Deschamps, e outros, ela foi idealizada, mas ela foi acontecer depois, já no Salão do Cenáculo de Victor Rigaud, sobretudo, com o prefácio de Cronoel, que é, como a gente sabe, uma espécie de ato, de certidão de nascimento, do romantismo, né? Então, a gente tem o Arsenal e o Cenáculo, funcionavam mais ou menos ao mesmo tempo, só que no Arsenal, o Arsenal passou a ser um salão de diversão, enquanto o Cenáculo passou a ser um salão de luta. Então, La Liberté Guidant-le-Prépere, do Declat-Croix, por exemplo, já é uma tradução dessa luta, dessa luta do homem do século XIX. Então, a gente tem várias pequenas revoluções durante o século XIX, o período pós-napoleônico, até a queda total de Napoleão, e até iniciar a República. A gente tem várias pequenas lutas, e a literatura, então, sobretudo Ali, Victor Hugo e os demais românticos, Victor Hugo passa a ser o farol, né? desse movimento, e de luta, de luta também pela liberdade. Então, o Nodier, ele é esse padrinho de Victor Hugo e de todos os outros românticos, porque ele representava, então, esse ponto de acolhimento, de acolhida e de partida, realmente, para as discussões. E aí, eu peguei algumas ilustrações do Salão do Arcenário, o Anno, eu vejo essas, como eu já disse, essas ilustrações, uma colorida da época, e essa aqui de hoje, né? Então, imaginem isso, claro, era tudo pago pelo povo, Nodier não tinha dinheiro para isso, embora fosse de uma família de condição financeira muito boa, mas, provavelmente por isso, ele conseguiu esse espaço junto ao rei, né? E aí, no conjunto da obra, desse homem, quando a gente diz que eram muitos homens, então, quantista, novelista, romancista, jornalista, entomologista, ensaísta, crítico literário, grande prefaciador, ter uma obra prefaciada por Nodier na época era certeza de sucesso, etimólogo, bibliómano, e erudito da Academia Francesa de Leibes. Ele foi eleito para a Academia em 1833 porque a Academia queria um homem erudito, não queria um homem de literatura, procurava um erudito, então, foi por isso que ele foi eleito. E essa imagem dele, do bibliómano, nessa obra, Le Amateur des Livres, ele fala do bibliómano, dessa pessoa que ama livros, como uma pessoa, ele ama o livro como um amigo, ama o retrato de um amigo, como um amante, o retrato de sua amante, e como o amante ama também, como amante, ele ama ornamentar aquela, aquele que ele ama. Então, é essa coisa da beleza, do detalhe, é muito isso que ele pensa, quando fala do bibliómano, quem é esse homem. E aí, no conjunto da obra, eu destaco, evidentemente, o conto fantástico. Mas antes de passar para o conto fantástico, eu cito aqui alguns ensaios, sobre a língua francesa, vocês vão ver que são muitos sobre a ortografia, gramática, o alfabeto, etc. E aí, tem o Saint-Boeuf, que é o principal crítico da época, ele conta essa blague aqui, essa história, que é, ele era muito rigoroso, muito sério, e aí, estava lendo lá um artigo sobre abolicion, está aqui, abolicion, e ele começa, abolicion, um subestante feminino, etc., prononce abolicion. E aí, alguém diz assim, votre dernière remarque, a sua última observação, me parece inútil, foi um acadêmico que disse, porque todo mundo sabe muito bem que o I, que diante do L, o I e o T, desculpa, que diante, que devalhe, I, que diante do I, o T tem sempre o som de C, né, por isso parecia inútil, abolicion normal, antes do T, antes do, depois do I, tem um T, vai ser C, é normal. E aí, o Nodier, muito gentilmente, diz, mon cher confrère, meu confrère, il est, pitié, não sei se a gente sabe, pitié, a gente diz, pitié é T, e o som é T, e não C. Tenha piedade da minha ignorância, responde o Nodier, se apoiando em cada palavra, e faça, faça a amizade, la métier, diz a métier, de repetir la moitié, que é moitié, de tudo que você acaba de dizer. Então, aqui a gente percebe, a inteligência, foi rápido, né, porque alguém falou na hora, é desnecessário dizer isso. Claro, antes do T, o som vai ser, diante do T, o I vai, do I o som, vocês entenderam, né, o I vai, o T vai ser sempre o som de I. E ele diz assim, olha só, e ele começa a falar várias observações, várias palavras, que não cabem, esse como abolicion, como diccionaire, e muitos outros, né, é só um exemplo dessa, dessa rigorosidade, dessa defesa da língua, e dessa seriedade no que fazia, né, o biblioma não é esse homem que ama os livros. Aqui são algumas edições francês, e a gente vai encontrar muito esse frontispiece aqui, essa ilustração, e aí eu passo então para os contos, porque eu queria ler o conto Esmarrar, mas eu acho que a gente vai ler alguma coisa ainda. Então, dividido em sete ciclos, segundo o Castex, que é esse livro que eu mostrei para vocês, porque o Castex que reúne todos os contos fantásticos de Nodier. Então, no total, são 33 contos, e o Esmarrar está logo nessa segunda fase aqui. Aqui a gente vai ver, La Filha de Senhor, e Neurolavision, que é o ciclo verterien, a presença do Werther, a presença do Goethe. Então, La Filha de Senhor é um pouco Werther, e Neurolavision, muito semelhantemente. Mas aí depois a gente vai ver mais a presença de, a palavra me faltou, dos ogros e dos pequenos demônios, dessa coisa toda, que é marca do fantástico. La Filmiette, é aquele que eu falei para vocês, que é a obra-prima, que é um conto longuíssimo, tem mais de 100 páginas, e é considerado o ciclo dos inocentes, porque aqui é um ciclo onde ele vai abordar mais a questão da loucura. E aí, já no final da vida, depois ele perde a pensão, e aí para de escrever e morre logo depois, em 44. Para Nodier, o fantástico vem pela via do alemão, do romantismo alemão, romantismo noir. O Goethe, ele lia alemão, ele lia inglês, ele lia grego, ele lia latim, então ele é um dos primeiros a trazer Goethe para a França. Então ele começa inaugurando, então, o sonho. Por que Nodier não é o precursor do conto fantástico na França? Porque Casote foi, no século anterior. Então Casote, o Diable Amoreux, o Diable Boiteux, a gente vai ter um Casote que já traz o fantástico. Mas o fantástico de Nodier é um fantástico diferente. Quando eu digo que o Esmarrar, Os Demônios da Noite, foi um eixeque total, foi um fracasso total, é porque ele inaugura uma outra forma do fantástico. Depois ele explica isso no segundo prefácio de Esmarrar. Ele faz um prefácio. Como ele era muito prefaciador, ele faz o prefácio em 1921, dá aquele fracasso todo, depois ele republica o prefácio em 1932. E aí ele está influenciado pelo iluminismo, não o Lumière, mas o iluminismo, diz Wernberg, e naturalmente pensando nessa dualidade, as leituras de Perrault, e ele escreveu também para criança. Aqui, no desses círculos, aqui, esse Fantasy e Legendas, são histórias para crianças. Todas histórias para crianças. E aí, segundo Nodier, bom, segundo os estudiosos de Nodier, o fantástico para Nodier está um pouco ancorado que hoje o Todorov, a Ana também citou isso aqui, essa coisa da ambiguidade que é muito discutida. É realidade e sonha, é verdade e a ilusão. O que é um ponto mais fulcral no sentido de provocar discussão? O que é o fantástico? Essa ambiguidade. Então, para alguns teóricos, para ser fantástico, tem que sair do mundo real, tem que estar fora do mundo real. E para Nodier, tem uma explicação, que é o som. Aí eu trago essa, que são duas ancoragens para mim, o Todorov e a Bessier, que diz que o fantástico é apenas um dos processos da imaginação, cuja fenomenologia semântica decorre simultaneamente da mitologia, da religião, da psicologia normal e patológica, e que, portanto, não se distingue das manifestações aberrantes do imaginário ou de suas expressões codificadas na tradição popular. Então, a gente vê, a Bessier, esse texto é muito antigo, um texto de 72, eu acho que tem uma tradução no Brasil, o pessoal da Federal de Berlândia fez, se não me engano, mas é realmente você pensar o que essa questão teórica do fantástico, como eu disse, a Ana Luisa Camarani, tem um livro que discorre sobre várias formas de ver o fantástico, talvez nem caiba para o Nodier, porque para o Nodier vai caber o fantástico que ele criou, que ele pensou. Então, por que o conto é um conto que é um grande fracasso? Aí, a gente vai encontrar no prefácio dele isso aqui. A mesma palavra ainda expressa, que é o Uzmahá, a mesma ideia, na maioria dos dialetos eslavos, entre os povos da Terra que estão mais sujeitos a essa doença, que ele diz. Existem poucas famílias molarcas onde alguém não seja atormentado por essa doença. Então, ele diz que isso é uma doença do sonho. Isso aqui no primeiro prefácio. para explicar. Ele diz que é uma tradução, ele diz um monte de coisa, mas para explicar o que é, para que o leitor entenda do que se trata. Foi inútil esse prefácio, porque realmente não deu para entender. Lá no segundo prefácio, 11 anos depois, ele diz, o resto não me diz respeito. Eu disse de quem era a fábula, exceto por algumas frases de transição, tudo pertence a Homero, que ele cita aí, Teócrates, Virgílio, Catullo, Estácio. Eu não lia nada mais que eles. Ele diz assim, eu só lia esses autores, então, normal que eu tenha feito um grande palimpsesto, que eu tenha feito aí uma junção de vários textos. O Ismarrá realmente tem muito a presença desses nomes, que a gente vai ver já já. O que é o conto? Rapidamente, isso aqui, depois de muitas leituras, é a história do jovem italiano, Lorenzo, e sua esposa, que é sempre dita a bela Liz e diz, após um baile. Eles estão cansados e dormem ao lado, ao lado do lago maior, o lago maior em Arona, na Itália. Lorenzo entra no mundo dos sonhos, vejam que eu dividi aqui em um, dois, três, quatro, e cinco parágrafos, para vocês entenderem daqui a pouco. Lorenzo entra no mundo dos sonhos, onde ele é Lúcius, um jovem grego, que estimulado pela leitura de Apuleio, está voltando de Atenas para Larissa, na antiga Tessália, onde assiste às festas organizadas pelas escravas da cidade. Mirtê, que é a mais bela, sempre dita a mais bela, Teís e Telaira. Ao lado de Mirtê, Polemon, amigo de Lúcius, assiste à vingança das feiticeiras numa atmosfera alucinante povoada por fantasmas. Entre as vítimas está o próprio Polemon, vejam que ele assiste a própria morte, que narra como a bela e terrível Merhoé entrou uma outra mulher aí, que é bela e terrível, as outras são belas, são lindas, essa é bela e terrível, ele narra como a bela e terrível Merhoé arrancou o seu coração e como jogou contra ele o seu monstro amado, Esmarrar. Que sai do anel mágico quando ela o chama. Tem um anel, aí lá vem ele para infernizar a vida dos dormeros, das pessoas que dormem. Lúcius então sonha, muito sonho, né? E dessa vez ele é decapitado sob a acusação de ter matado o amigo Polemon e a bela Mirtê. Vocês estão acompanhando, né? Vocês imaginem isso num conto que a gente, peraí, calma, se diz, peraí, calma, onde é que eu tô? E por fim, acorda nos braços de Liz e diz, retoma a consciência de que é Lourenço, que nunca saiu de Arana e que somente junto da esposa está livre dos terrores da noite. Então aí tem leitura para muita coisa, né? Eu vou tocar só algumas coisinhas só para a gente conhecer o conto que eu queria que vocês lê assim depois. Então, o conto eu coloquei em cinco parágrafos ali, eu resumo porque ele está em cinco partes, como a tragédia grega. Então, tem um prólogo, tem a narrativa, o episódio, o épodo e o epílogo no conto. Então, em cada uma dessas partes a gente vai encontrar referências, sempre tem Shakespeare, Shakespeare vai ter Sonho de uma Noite de Verão e A Tempestade, referências desses dois, dessas duas peças de Shakespeare e vai ter Catullo, Horácio, etc. Grandes nomes aí da literatura clássica porque esse homem era um homem clássico. Então, é semelhante ao coro, né? Ao que se faz na tragédia grega, ele traz para esmarrar. Agora, imagine isso em 1821, gente, com narrativas lineares, né? Um pós-revolução, foi realmente difícil para o leitor francês entender esse conto, né? E aqui, eu só trago rapidamente o que significa cada uma dessas partes, mas no que interessa para nós no conto é a introdução, né? No prólogo, é a introdução da história. O momento é que passam esses acontecimentos da... que eu falei lá no resumo, aquele espaço ali, Locos a menos, ele e a esposa, Lago de Arona, Lago Maior, etc. essa coisa que estão ali nessa história, né? Que vão acontecer. O anúncio, né? Aí depois vem a narrativa, né? A exposição da ideia, a história, e aí começa com esse momento que é considerado um momento frenético, quando Lúcius encontra as bruxas de Tessália em seus cortejos fúnebres e o amigo. Depois, que é o episódio, é o acontecimento, tá ligada a ação principal, etc. É a parte do coro, né? Em que Polemon, amigo de Lúcius, conta com uma bruxa meio roeram com seu coração e lançou contra ele o demônio esmarrado. O épodo, que é a terceira parte do coro, aqui é a quarta parte do conto, é o terceiro momento da viagem onírica, é a quarta parte do conto, mas é o terceiro momento da viagem onírica, do sonho, porque lá ele inicia o outro sonho, ele sonha e dentro desse sonho ele tem um outro sonho. Então, aí ele conta, que é quando ele conta quando foi condenado pela morte de Polemon em Mirtê. E, no final, ele acorda e é o desfecho da história que, no caso, ele acorda e vê que está ali em Arona, que nunca saiu de lá. E aí as referências dos clássicos citados, vão passar rapidinho, mas eu vou falar um pouquinho da fonte. Ele começa dizendo que isso tudo, essa coisa meio maluca, é uma tradução de um nome, Maxime Odin. Aí a gente vai ver Nodier, Nodin, né? E aí, a obra singular que eu ofereço para vocês a tradução é moderna e até mesmo recente. Ele não queria dizer que era dele, porque era moda dizer que era fazer a tradução na época, né? Mas as principais fontes são daquele fenômeno do Sioné, alguns fenômenos sobre alguns fenômenos do sonho, é um ensaio no qual ele fala exatamente dos problemas do sono, né? E o sonho dentro do sono, claro, e aí é que entra a ideia de que o Isma Rai seria um desses problemas do sono, quem tem problema para dormir, ele tem problema para dormir, o Nodier tinha problema para dormir, mas ele teve contato com esse velho porteiro e aí quem conta é a Marie Nodier, a filha dele, que conversa com o porteiro do prédio onde a família morava. E o Nodier ficava intrigado em saber por que esse velho que foi soldado dormia no sofá e não na cama, fez perguntas, fez perguntas e daí então que se conta que nasceram as narrativas desses sonhos de Lourenço, né? E aí outra fonte é o Asno de Ouro, de Apuleio e a Odisseia de Homero. Então, claro que para a gente compreender o conto tem que conhecer um pouco do Asno de Ouro e a Odisseia é mais fácil da gente conhecer, é mais conhecida, né? Então o Cidadão de Madura está menos conhecido para nós, mas foi ótimo que eu li nessa época e aí ele diz, né? Diz-se com razão que é no conto, diz-se com razão, é certo, que esses terrores noturnos que me assaltavam, que me partiam a alma durante as horas destinadas ao descanso, eram apenas o resultado natural de meus obstinados estudos sobre a maravilhosa poesia dos antigos e da impressão deixada em mim por algumas fábulas fantásticas de Apuleio, pois o primeiro livro de Apuleio agarra a imaginação com um abraço tão forte e doloroso que eu não faria às custas dos meus olhos que nunca caísse sobre os seus, né? Uma tradução mais ou menos. Então aqui ele já está no sonho, no primeiro sonho e aí ele faz referência ao livro do Apuleio, que é o Asno de Oro. Então aqui é uma fonte clara, uma referência clara. E aí ele está, o conto a gente pode dizer que ele vai do locus a menos ao locus horrendos. Então aqui é o locus a menos, né? O conto inicia então assim, ah, como ela é doce, minha Lise diz, quando o último toque do sino que inspira nas torres de Arona, marca a meia-noite, como é doce vim partilhar contigo o leito muito tempo solitário, onde sonhei, sonhava contigo por um ano ou há um ano. Tu és minha, Lise diz, e os espíritos malignos que separam o sono de Lourenço do teu, do teu sono gracioso, não vão mais me aterrorizar com seus prestígios. Essa é a Lise diz que resgata esse homem que é das garras aí, dos terrores da noite. Então tem várias citações. Esse momento aqui, desse locus a menos, ele diz então, dorme assim do meu lado, com tua cabeça encostada no meu ombro, aquecendo meu coração, com o calor perfumado do teu hálito. O sono também me atinge, mas desta vez, desce sobre minhas pálpebras, quase tão gracioso quanto os teus beijos. Dorme, Lise diz, e o conto vai estar desse jeito aí, com três pontinhos de suspensão, né? Com três linhas aí. Porque é o momento que passa da realidade para o sono. É o momento em que a mente fica suspensa, na imprecisão de seus pensamentos. Paz. A noite está bem na terra. Já não se ouvem os passos dos cidadinhos no regressão da sua casa, nem a sola armada de mulas que chegam no pavilhão da noite. O som do vento chorando, o assobendo. Percebam os sonhos, percebam a descrição da noite, percebam essa coisa meio uuuhu, né? Que ele vai descrevendo aqui. O que lhe resta das impressões ordinárias de seus sentidos, e depois, de alguns momentos, você imagina que esse murmúrio existe dentro de você. Né? Então, esse murmúrio está na sua cabeça. Mas a gente só vai entender isso depois. E aí, esse locus horrendos começa, então, os transeuntes da deformidade repulsiva, de seus membros rugosos, e suas atitudes inflexíveis. No entanto, esse período regular de sua vida separa dois sonhos. É para eles o da suspensão das dores que eles mais temem. Então, essa coisa de estar ali entre, da vigília. É o período da vigília. Estou entre o sono e acordado. Acontece com todos nós, né? A gente, é aquele momento que a gente está para dormir e tem a impressão que está caindo num despenhadeiro, está caindo no abismo e acorda, né? Acontece muito isso. Então, por isso, para Nodier, esse conto é um estudo sobre o sono. Então, aqui, já está descrevendo toda essa atmosfera. Depois, ele diz, era polémor, já no momento que ele vê ali o polémor sendo morto, né? Era polémor que eu havia chorado por tanto tempo e que sempre volta ao meu sono para me lembrar como um beijo frio que devemos nos encontrar novamente na imortal vida da morte. Vejam só, polémor morreu, mas ele é imortal porque ele está no sono, porque ele está na cabeça do narrador, do Lúcius, né? Que é o amigo do polémor. Então, essa atmosfera que povoa o pensamento do sonhador. Então, e aí, esse momento aqui é um momento que vai naturalmente, lembra para o Charlie, o jovem Charlie, lá em Besançon, assistindo aos espetáculos de guilhotina, de guilhotinamento. Ele diz assim, o objeto de todo esse espetáculo era eu. Era eu, um outro homem que me acompanhava e algumas tábuas erguidas e algumas estacas sobre as quais o carpinteiro havia fixado um assento bronzeiro e um bloco de madeira mal esquadrado que ultrapassava uma meia braça. Subi 14 degraus, sentei-me, lancei meus olhos sobre a multidão, desejei reconhecer traços amigos. Só fui tirado dessa angústia por uma terrível comoção. Minha cabeça havia caído. Ela tinha rolado, ricocheteado no pavoroso pátio do cadafalso e prestes a descer todo machucado nas mãos das crianças lindas, crianças de tessália que brincam com as cabeças dos mortos. Ela se prendeu a uma prancha saliente mordendo-a com aqueles dentes de ferro que a raiva leva à agonia. Vejam aqui que o narrador está contando que foi degolado e que a cabeça está rolando entre as crianças. Então, como é que um degolado pode contar essa história? Então, foi isso, ele estava nesse momento de morte e de, para entrar no cadafalso, que é essa primeira parte da citação, e na segunda, então, ele diz assim, bom, eu saí desse momento de letargia quando eu vi minha cabeça rolando. Eu era o objeto. eu era a bola das crianças. Então, é no mínimo assustador. E aí, o conto termina de volta a esse Locus a Menos, que é o lugar da Lizidiz, da esposa que dorme. Mas, vejam só como ele diz, eu juro que eles não embranqueceram, porque ele está sendo acusado ali por Lizidiz que os cabelos dele tinham embranquecido. e aí, tem estudiosos que dizem que esse momento, por exemplo, é o complexo de castração, como ele, no conto, ele tem contato com mulheres belíssimas, ele se sente atraído por elas, tem uma ambientação, uma atmosfera de muita volúpia, ele se entrega a esses desejos, ele está ali cercado de três belas mulheres e mais a Merroê que é a Rainha, que é linda e é terrível, e aí ele se vê traindo a esposa, e aí ele se vê como um velho com o cabelo embranquecido e aqui nesse momento ele diz, não, não, não embranqueceram, outra vez com mais cuidado eu vou ligar, eu vou amarrar as minhas mãos às tuas, eu vou me segurar em ti e vou deslizar a outra mão nos cachos dos teus cabelos, vou respirar toda noite o sopro dos teus lábios e eu me defenderei de um sono profundo para poder te acordar sempre antes que o mal que te atormenta tenha atingido o teu coração. Aí a Alice diz, sendo ela, sendo a salvadora, aquela mulher ideal do romantismo, tu dormes, está dormindo? Ela pergunta, está dormindo? Então, em linhas gerais o conto é esse, a ideia do conto é esse e o difícil que é então entendido como fracasso para Nodier é porque ele diz assim, olha, ocorreu-me, um dia que a via do Fantástico levada a sério seria completamente nova, tanto quanto a ideia de novidade pode se apresentar sob uma acepção absoluta em uma civilização desgastada. Então, ele se coloca aí como algo novo realmente, a gente precisa renovar, é aquele momento do pós-revolução que precisa ser renovado. Então, está tudo muito desgastado, vamos inovar, vamos trazer algo novo. Então, a Odisseia de Homero apresenta-se como um fantástico sério, mas tem um caráter próprio às concepções das primeiras idades, da ingenuidade. Para ele, essa descida de Ulisses ao inferno, ele cita, o Ulisses, anos de viagem em busca para voltar para casa, para a sua armada, ele tem contato com as bruxas, ele tem contato com as cíclopes, com as cíclopes, e ele tem todo esse, passa por todo esse inferno como o Lorenzo, Lúcius, Polemón, esse duplo, esses duplos aí da personagem. Para ele, o fantástico dele é um fantástico sério. Então, no novo prefácio, ele vem então resgatar, olha, gente, o conto é um estudo, o conto é um sonho, tem que ser lido como um sonho. Então, ele diz, o fraco sucesso de esmarrar não me provou que eu estava totalmente enganado sobre outra fonte do fantástico moderno, mais maravilhoso, na minha opinião, do que as outras. Então, se a gente for voltar lá para todo o maravilhoso, fantástico, essa coisa do extraordinário e tal, a gente vai ver que no dia ele se coloca como alguém que está fazendo algo novo, que precisa ser feito novo. É que eu esqueci, precisamente, mais adiante, ele diz, é que eu esqueci, precisamente, até agora, a crítica mais severa, ele diz, que disseram, tá, 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 que este infeliz esmarrar sofreu, que a fábula era considerada pouco fraca, pouco clara. A história de esmarrar era considerada pouco clara, que no final da leitura ela só deixava uma vaga e quase inestricável ideia. Essas características são, precisamente, do sonho, e aqui ele dá a chave, e quem se resignou a ler esmarrar de ponta a ponta, sem perceber que estava lendo um sonho, fez um esforço desnecessário. É a chave, né, a gente tem que ler, e eu confesso a vocês que eu não li primeiro o prefácio, eu li o conto diversas vezes, tem um conto que tem 34 páginas, nessa versão, né, e eu não percebi que era um sonho, eu só entendia que era tudo muito de peraí, calma, Joselene volta para entender do que se tratava, e até que você lê o primeiro prefácio, lê o segundo prefácio, e no dia tem um texto que é assim, para os leitores que leem prefácio. Então, eu aprendi, então, hoje é natural, eu leio sempre o prefácio antes de ler a obra, é muito engraçado isso, né, como eu aprendi. Mas mesmo lendo como um sonho, não é tão simples de entender essas, esse sonho dentro de sonho, essa narrativa dentro de narrativa, né, como janelas dentro de janelas. E por isso, se a gente está há 200 anos, né, para trás, para o leitor não era fácil compreender isso, né. E aí a gente vai ter várias versões aqui do esmarrar em várias línguas, em português, tem uma tradução portuguesa muito, eu não sou especialista, né, mas não é boa a tradução, porque tem um determinado momento que eu, inclusive, peguei a tradução portuguesa, que eu falei, vai que é o francês, né, eu vou ler então para resolver meu problema. Só complicou, porque em determinado momento, esmarrar parece como ela. eu falei, nossa, peraí, complicou mais ainda, esquece a tradução, aí eu não li mais, nem terminei a leitura da tradução e fiquei realmente só no francês e é um erro de tradução, né, depois é um desejo meu é voltar, eu tenho a tradução que eu fiz, e então é voltar depois a retomar essa tradução para o português. Mas pensar no conto, é pensar que essa afirmação aqui está em Castex, é Castex que diz, o interesse maior de esmarrar é nos dar um testemunho infelizmente elaborado, segundo ele, com algum artifício sobre os segundos estados em que as grandes imaginações e os grandes sonhadores descobrem uma fonte de poesia indefinida, renovada. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui o que Baudelaire diz anos depois, no mesmo século, embriagaivos, né, embriagaivos de poesia, de vinho, embriagaivos. E o próprio Baudelaire, na ódio ao achixe, na ódio ao vinho, nessas ódios, nos paraísos artificiais, ele diz que, olha, leitor, eu estou dizendo que estimula a criatividade, se você não tem criatividade, não adianta. Então não é para você sair usando aí a achixe, porque vai ficar criativo, se você não tem criatividade, nem tente, né? Então o que o Castex diz é que é mais ou menos isso, que o sonho, né, é uma forma de, segundo, para Nodier, né, a fala do Castex a partir do que Nodier diz, porque tem um determinado momento que Nodier diz, olha, o sonho é o momento de maior clareza do ser humano. Então, o momento do sonhador, essas grandes imaginações, o momento que a gente sonha é aquele momento do insight. eu, quantas vezes, eu acho que se eu conversava com uma aluna na época do mestrado, nossa, tive uma ideia, eu tenho que acordar e sair e escrever, senão eu perco a ideia do dia seguinte, eu não tenho mais, não sei mais o que foi. Quantos de nós, né, com quantos de nós isso não acontece? E é isso que Nodier propõe em esmarrar. São esses labirintos, porque, na verdade, o conto são os labirintos oníricos, né? Então é um sonho dentro de outro. Eles levam o leitor à hesitação, pois nas histórias há uma intensa manipulação do que é verdadeiro. Isso de um modo geral, e a gente vê isso no conto, né? Por isso eu falei para vocês, eu li, reli, e até entender, realmente, você entra e sai de labirintos, né? Ou nem sai, custa sair. É esse sentimento que leva os protagonistas ao sofrimento, sobretudo por uma espécie de culpa causada durante os pesadelos, que é o que a gente vê em Lorenzo, né? Ele vê ali o... Se culpa no sonho, porque no sonho ele pode ter traído a esposa querida que ele tanto sonhou. Então, chegando ao final, eu penso em Nodier hoje, né? O que é? Aí eu descobri, não faz muito tempo, essa página, Les Amites Charles Nodier, é uma página recente, foi de 2017, eu acho. Tem o trio Marie Nodier, que é uma homenagem a Marie Menecier Nodier, que é a filha do Nodier, tem a revista, né? Que tá tudo ligado a essa página, e o Harry Potter, né? Que eu falei no início. E o Harry Potter, ele resgata aí as feiticeiras, né? As bruxas. Hoje voltou-se a falar muito da bruxa, primeiro pelo lugar da mulher na sociedade, né? A gente tem ocupado outros espaços, mas também bruxa ou feiticeira, né? Em francês, a gente tem sorciera. E eu lembro, na época do mestrado, a Glória dizia assim, mas, Joselene, pensa se é bruxa ou se é feiticeira, porque bruxa tem essa coisa mais de mar, do narigão, a verruga, e a feiticeira é essa coisa mais da encantadora e tal. Mas a expressão é caça às bruxas, né? E não caça às feiticeiras. Mas aqui nesse conto, eu acho que hoje, se a gente pensar no Nodier hoje, a gente vai ter um conto extremamente atual, né? No momento ali que ele encontra essas mulheres, ele mostra, ele se faz referência a elas, né? E agora aqui estão as irmãs de Mirte, que preparam o banquete. Tem T.I., reconhecível entre todas as moças de Tessalha, embora a maioria das meninas de lá, né, tenham os cabelos pretos que caem sobre os ombros, mais brancos e o alabastro. Mas não há quem tenha os cabelos encaracolados em ondas flexíveis e voluptuosas como os cabelos negros de T.I. Então, a gente tem essa descrição dessa mulher e depois ele vem e fala dela, né? As três estão atentas, elas escutam, vem, fala, continue sobre teu desespero, teus medos e os loucos erros da noite. E tu, T.I., despeja o vinho, põe o vinho, tu, T.I. Lair, sorri de tua história para que tua alma seja consolada. E tu, Mirtê, se o vei surpreso da lembrança das suas andanças, cede a uma nova ilusão, canta e levanta as cordas da harpa mágica. Aqui, gente, não tem como não pensar nessas imagens, né? Os rituais. O Carlo Ginzburg faz um, tem um ensaio maravilhoso, fantástico, sobre a bruxaria bruxa, né? A festa das bruxas, que são esses festins que acontecem desde a Idade Média. Hoje, eu tenho visto filmes, séries que resgatam esse lugar da mulher bruxa, que, na verdade, a gente sabe, né? Bruxa porque não respeita, porque saiu do padrão, etc. E aí, coisas assim que eu peguei para pensar o Nodier hoje, a gente tem algo ainda muito vivo. Isso é muito recente, gente, isso data de 10 anos, de 15 anos, porque Nodier, durante muito tempo, foi deixado de lado como escritor. E aí, eu volto à pergunta, né? Padrinho do amantismo ou iniciador do conto fantástico na França? O que vocês acham? Eu poderia também dizer o Ismahar é um fracasso, realmente, ou é um texto inovador? É um texto que mexeu com o público, né? Mexeu com as assertivas. E aí, são só algumas referências e os sites. Eu vou deixar aí para vocês. Trouxe aqui, eu ia trazer os outros, mas só para vocês verem aqui romances e novelas, além daquilo tudo que eu já citei. É a Laura Merciboku. É isso, gente. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado e que leiam o conto. É um conto maravilhoso. Tem um quadrinho, viu, Ana Luísa? Um quadrinho maravilhoso que se der para eu mostrar aqui se ele se abrir, mostrar rapidamente para vocês. Enquanto isso, a gente vai falando só para vocês verem que é algo muito, muito moderno, realmente, muito atual pensar ou pensar o Nodier. Pode ir falando, pessoal. Se não abrir, vocês avisem. Está dando para ver? Sim, sim. Abriu sim, Ju. Então, está aqui. Esse aqui está lá no... Está aqui a página. E aqui, ó. Ele faz... É maravilhosa. Eu só não tive acesso a tudo, mas está lá na página dele. E aí está aqui a descrição do Lago do Lago Maior e as personagens. Muito bacana, assim. Pelo pouco que eu conheço de conseguir analisar imagens, eu acho que ele foi bem... Foi bem fiel e trouxe alguns... Trouxe... Personalizou, né? Essa obra. Como vai mudando, né? Da beleza ali, da festa e tal. E começa, então, a ir para esse mundo dos sonhos, o mundo onírico. Eu acho que seria... Deixo de sugestão aí para a Ana para fazer essa leitura aí dessa quadrinho da... do Esmarrar. Muito legal. De quando que é? Oi? De quando que é? Não, de quando? É de 2009. 2009. Legal. Muito legal as imagens. Gostei bastante. Gostei. confuso, mas na verdade é um projeto, né? É um projeto de fantástico. É assustador também. Eu conheço a Nodier, mas eu nunca li esse conto. Vou ler agora, porque é super interessada. E o que me pareceu curiosíssimo foi pensar que ele era o cara que escrevia prefácio na época e ele escreve um prefácio ruim para o conto. Isso parece ser uma piada, né? Pronto. Mas eu gostei muito da história e pensar nesse pesadelo que ele tem, né? O professor Garcês quer falar. Pode falar, professor. Bom, primeiro agradecer à professora Joselene uma apresentação super cuidadosa situando e bonita visualmente com uma porção de coisas provocativas até... Eu não sei se eu... Acho que o título é muito provocador, porque ele poderia ser um O, podia ser um E, né? Não sei se ele pode ser as duas coisas. Mas uma coisa que me ficou na cabeça, Joselene, pode ser uma bobagem e eu queria te ouvir um pouquinho, mas só como curiosidade mesmo, porque acho que é algo para a gente pensar mais longo. Normalmente, a gente tem o romantismo associado com uma rejeição justamente do clássico, né? Com uma coisa que vai... E, no entanto, a estrutura que ele escolhe para esse conto e, em grande parte, a mitologia que ele escolhe para esse conto é algo profundamente clássico, né? Então, é nesse sentido que eu vejo... Não sei se foi isso que causou o fracasso, não sei se foi mesmo um fracasso, como você tão agudamente colocou. Mas, quer dizer, como é que você vê essa combinação, que é uma combinação muito interessante, muito instigante, mas que não é muito comum de se associar a um autor, vamos dizer, precursor do romantismo, não só a mitologia clássica, mas a uma estrutura clássica que você mostrou com tanto detalhe. Você acha que tem alguma coisa de esquisito aí? Você tem... Como é que... Você vê isso como um momento de transição? Mas, assim, acho que, na verdade, o motivo da pergunta é, além de te ouvir, eu te agradecer por essa apresentação. Obrigada, professor. Vontade de dizer obrigada, Zé. Mas, vou dizer, manter aqui. Obrigada, Zé. Muito bom ouvir de você. Então, eu acho que esse é um dos pontos... A gente tem clássicos, né, de amigos e tal, Sartre e Camus até se separarem por questões mesmo de ponto de vista a respeito do existencialismo. A gente tem aqui Nodier e Victor Hugo a respeito do romantismo. Então, o Nodier, ele dizia que era moderno, dizia que era moderno, era algo novo, dizia, mas mantinha essa forma clássica. E o romantismo buscava algo novo, buscava fazer... A busca era por algo novo. Por isso, o cenáculo de Victor Hugo passa a ser mais interessante que o Arsenal, o Salão do Arsenal, do Nodier. Por causa dessa percepção das coisas. Eu preciso mudar. O clássico é como se fosse, ó, o clássico já deu, já foi. Mas eu acho que, para além disso, o problema do fracasso do conto é que é um conto relativamente curto, se a gente pensar em La Fionniette, que tem mais de 100 páginas, mas, assim, é um conto que é um sonho dentro de um outro sonho e você custa entender, peraí, de quem que ele está falando agora? Como assim? Quem morreu? A pessoa morreu e está narrando a própria morte? Então, assim, isso hoje é mais fácil. Já a gente teve Machado de Assis, que foi logo depois, né, que foi o defunto morto. Então, para a época, mas já estava bem claro e a narrativa é uma narrativa linear, né? Então, ele morre e aí vai, como o Benjamin Butler, né? Morre de velhinho para novo. No Esmarrar, não. Ela vai muito, tem muito vai e vem. Então, tem essa estrutura do clássico, né, do coro grego, mas a história mesmo de sonho, de pesadelo, de pessoa que morre, a bruxa que vai perseguir o sonho, o demôniozinho que sai de... Peraí, calma. É como se, eu acho que foi mais isso, que aí no segundo prefácio, eles dizem, olha, gente, é um sonho. Pensem assim, vocês estão sonhando. Quem é que tem sonhos lembra de tudo, muito bonitinho. Não, sonha assim, você está aqui, de repente está ali e você sai voando. Enfim, eu acho que foi mais por isso. Por isso, o cenáculo do Victor Hugo passou a ser o lugar de luta, o modelo romântico realmente solto, liberado, né? Desprendido do tradicional. E o Nodier fica aqui com a diversão, cantar e ler, etc. Eu acho que foi mais isso, mas eu acho que o problema do fracasso está mais ligado à estrutura e à própria narrativa, eu acho. Eu posso, eu dando um pitaco, eu acho que é um, acho que o Nodier, ele ainda está entre. Eu acho que ele, como ele tem uma formação muito do, assim, do clássico francês, né? Ele está muito enraizado nesse século XVIII ainda. Bom, ele, o Casotti era amigo do pai dele. ele conheceu o Casotti quando criança. Então, assim, ele está muito fincado ainda nesse século XVIII. E aí eu acho que quando ele escreve o Ismarra e as primeiras coisas, ele ainda tem uma contradição entre forma e conteúdo. É como se no conteúdo ele tivesse um pé já no romantismo e a forma ainda está presa a uma estrutura do século XVIII. Então, parece que há esse descompasso entre o conteúdo da obra dele e a forma. E eu acho que ele pressentia isso. Tanto que, dos últimos ciclos, ele se volta para a criança. Isso. Ele vai contar a história para a criança. Ele muda o tom. Eu acho que, e aí, o cenáculo do Hugo, ele passa já a ser intenso nessa busca da forma e da manifestação muito mais forte. Ele tem uma preocupação com a forma, com o som, as pesquisas linguísticas, a maneira de dizer muito mais apurada. Porque aí é a definição. Por isso, o Primoel, ele é muito taxativo. E quando a gente lê o texto do Nodier sobre o que é o fantástico... De fantástico literativo. na literatura, ele ainda está tateando. Ele fala do sonho, ele fala mais do conteúdo, mas ele ainda não tem uma forma para manifestar isso. E eu acho que... Eu acho que... Talvez ele não tenha desenvolvido, Malu, porque ele foi muito massacrado, né? Imagina, o cara era um grande nome e tal, e detonaram com o conto dele que achou que ele achou que iria arrasar, porque iria com uma teoria, ia trazer. E aí, falou assim, não, peraí, vou fazer outra coisa, e também ele era um grande nome que ousou se juntar àquela molecada, digamos assim. Isso. Ele era um grande nome, extremamente respeitado, ele era um senhor, pai de família, bibliotecário do arsenal, que era um repositório das obras maravilhosas, e ele ousou se juntar àqueles moleques cabeludos, receber aqueles moleques e apoiar nessa mudança literária que eles propunem. Então, acho que isso também foi um susto. O que esse homem está fazendo? Ele já tem uma carreira consolidada. Aí, recebendo esses moleques para recitar poesia aos domingos às seis da tarde. Então, acho que a crítica esperava mais dele, no sentido que esperava que ele reforçasse a tradição, e ele foi lá pela ruptura. Ele optou pela ruptura. E é interessante isso, que a gente tem 200 anos, e só hoje, quando eu digo hoje, realmente, neste século, é que a gente vê novos estudos, novos colocos, pensando e analisando a obra do Nodier com essas ponderações, por exemplo, feitas aí pela Maria Lúcia. Porque a gente tem esse homem que está entre dois séculos. Ele é o único da geração romântica que nasceu no século anterior. Por isso, ele já era esse homem pai de família. Tem uma coisa, se me permite, não sei, não quero atropelar ninguém. Tem uma coisa muito interessante nisso, a gente colocar na situação política da França, em que existe toda uma tensão entre a sobrevivência ou não da revolução, que coloca em outra perspectiva a relação com o passado. então acho que aqui não é à toa que o romantismo é tão democrático e tudo mais. Então acho que isso que a Josi explorou muito bem durante toda a apresentação e que a senhora Maria Lúcia traz agora, eu estava pensando um pouquinho isso, quer dizer que a relação com o passado clássico numa França que está tentando manter a revolução viva e tem o Napoleão chegando, você colocou na Josi ele exatamente não é que ele convidasse ou não quisesse convidar o Napoleão para tomar uma fuma com ele, para tomar uma florentina com ele, eu acho que então tem essa tensão também da relação com o passado e o novo que você colocou, a maneira que você colocou de estar em um período de transição, mas que nesse momento também tem implicações, me parece, e políticas importantes. Com certeza. E a pergunta que fica nesse momento é de que passado estamos falando? Qual é o passado que nós queremos glorificar? Qual é a questão? Porque toda essa geração fica nesse entreato, eles estão se perguntando por que afinal essa revolução aconteceu? E à medida que o tempo vai passando e de novo volta a monarquia, então é um passado que também é muito perigoso. Você vai glorificar qual o passado? É o Napoleão? É o antes do Napoleão? É o rei que voltou? É uma história mítica dos francos? É uma história dos francos? Como faz o Tiago? O Tiago, né? É, porque a história que o Victor Hugo vai recuperar não é a mesma história que o Nodier está querendo recuperar. Por isso, eles não rompem, porque o Nodier continua sendo referência. mas já não tem o mesmo diálogo, né? Porque o Victor Hugo é um homem político, né? Avantu, ele sempre, historicamente, né? E aí, naturalmente, vai rompendo, assim, nesse sentido de essa extrema amizade de viagens, etc., etc. Renatinha, só um minutinho, lembrando só que é uma coisa que é importante eu dizer, a Ana Luísa Camarani, na tese dela, a tese dela é que o Nodier, ele dá os primeiros sinais, os primeiros caminhos para o surrealismo. Então, esse pensamento, essa coisa meio flu que ele desenvolve, é que dá as primeiras bases para o surrealismo. É bem bacana os argumentos dela. Sim, Renata, por favor. Não, eu fiquei só pensando, bom, em primeiro lugar, desculpe que eu fiquei entrando e saindo da sua fala, feito uma idiota centenas de vezes, porque caiu o mundo aqui de tempestade, aí é óbvio que caiu a luz e aí a internet foi junto, aí voltou a luz, a internet não veio, aí a internet veio, mas ela veio só quando ela quis e como ela quis. Então, eu perdi na sua fala, vou assistir depois, então, desculpas. Eu consegui só pegar agora esse finalzinho mesmo, Tese, então, eu vou fazer uma pergunta, eu não sei, de repente é uma bobagem que não tem muito a ver, mas isso que você estava falando, eu não conheço também esmarrar, eu já trabalhei várias vezes com o livro da Camarana, inclusive é uma das fontes teóricas que eu passo para os meus alunos, e acho que é um texto muito, muito interessante, mas eu fiquei pensando uma coisa, eu estou tentando lembrar agora, se é o Terry Eagleton ou não, acho que não é, mas tem um texto com o qual eu trabalhei em sala de aula, já faz um certo tempo, eu preciso recuperar essa fonte, mas é um texto que fala de romantismo na Inglaterra, então, de repente é bobagem, de repente não tem nada a ver com a França, mas o meu paradigma é sempre muito mais o mundo anglófono, né, Josi, do que a França, enfim, eu sou realmente uma pessoa da França, mas não sou, e aí, enfim, nesse texto, ele fala um pouco sobre o romantismo em inglês, então, é um texto que é um pouco perturbador, porque para ele o romantismo na Inglaterra termina por volta da década de 1830, depois já não tem mais o romantismo, ele diz que já era vitoriana, é qualquer outra coisa, então, ele tira boa parte dos escritores que outros teóricos consideram como pertencentes aos diversos romantismos, no plural, ele tira, mas uma coisa que ele fala me chama a atenção, ele fala assim, que para os românticos, os primeiros românticos, havia duas formas de lidar com os paradigmas clássicos, com os paradigmas do século XVIII, do mundo empiricista, do mundo do cartesianismo, etc., retomando um pouco a fala do professor Garcês, que abriu esse ciclo, ele diz assim, nesse texto, eu tento lembrar o nome do bendito do autor, que há duas formas de se lidar na Inglaterra romântica com esse paradigma clássico, ou bem, se rompe completamente, se deixa de lado e se parte para qualquer outra coisa, que é o mundo do imaginário, que é o mundo do insólito, que é o mundo dos sonhos, que é o mundo dos devaneios, e aí vem das bruxas, contos de fadas, o que vocês quiserem imaginar, ou bem se fica dentro desse paradigma e o rompe por dentro. Então, eu fiquei pensando, porque essa ruptura por dentro muitas vezes acontece, justamente, se apropriando de uma estrutura clássica e ao mesmo tempo trazendo uma temática que foge a isso. Então, se faz um certo hibridismo avant la lettre, mas como forma de contestação. Então, eu fiquei pensando muito, será que Nodier faria isso? Como eu falei, é uma bobagem, talvez, o que eu esteja pensando e perguntando, porque eu não trabalho muito com Nodier mesmo, não conheço esmarrar, de repente, é outra história. Mas eu fiquei pensando, será que a gente não está falando dessa união como uma forma de ruptura por dentro? Então, se mantém a estrutura clássica e, de repente, se quebra o paradigma por dentro. E aí, se questiona a estrutura clássica justamente por se mantê-la e se rompê-la ao mesmo tempo. Não sei se eu falei bobagem, mas eu fiquei... Eu acho que sim, eu acho que foi mais ou menos o que a Malu falou, né, Malu, em relação à forma, conteúdo e forma. Então, o Nodier, ele está entre, né, é aquela imagem respeitada que os mais jovens vão seguir, mas ele tenta, né, quebrar. É a intenção dele. Ora, se o jovenzinho, ele escrevia contra Napoleão, né, se o jovenzinho, ele decidiu sair de Besançon e ir para Paris, porque o mundo está em Paris, então, essa coisa, e o salão buscar reunir essa galera aí dos escritores, etc., eu acho que sim, Renata, como disse o professor José, é uma, a sua observação é muito, muito bem, muito pertinente, né, e casa com, completa, na verdade, o que a Malu falou anteriormente. Eu acho que, eu não tinha concretizado o pensamento assim, eu acho que é o que eu penso, não tinha ainda construído dessa forma, mas sempre vi esse homem como um homem muito, a crítica é muito cruel, né, a crítica é muito cruel, mas, hoje está se redescobrindo, hoje está se vendo que, peraí, não foi bem assim, vamos ver e tal, mas acho que o papel dele para essa mudança, para essa quebra, e para esse novo, esse novo romantismo, não, para o romantismo que veio ser, eu acho que é fundamental, sim, eu acho que é mais ou menos isso. E, para mim, eu acho que esmarrar é o melhor conto para mostrar isso, porque é o que mais me tira do conforto, é aquela coisa da leitura que te tira mesmo da zona de conforto, porque você tem aquelas leituras, os fantasias e lendas são maravilhosas, você lê e bem bonitinhos. mas dos outros, tem morte, tem viúveis, tem anjos voando, tem tudo, mas o esmarrar, esses sonhos, não sei se é porque a gente se vê muito sonhador, a gente está sempre sonhando, ou acordado, ou dormindo, mas eu acho que talvez por isso eu vejo realmente como esse farol, essa obra que vai mostrar o comentário que o José fez, o comentário que você fez, o que a Malu historicamente ancorou, eu não vejo outro caminho, não, eu vejo muito esse homem para frente, tanto que vai refletir depois, lá no final do século, e depois, no surrealismo, era um homem assim, eu sou de São Luís, vocês sabem, e eu vejo o Sousandras como esse homem que, nossa, como é que o Sousandras na época dele não foi reconhecido, está se lendo o Sousandras de hoje, então era um homem muito à frente do tempo dele, talvez Nodier sem querer ele fosse isso, eu acho que na verdade ele só queria ser reconhecido, queria ser esse homem que era uma referência, mas que perdeu rapidamente o lugar para o Igor, porque não dá para competir com o Victor Igor, eu acho, que é mais ou menos isso. Eu coloquei aqui na fonte, não era nada do Higleton, que é um texto, o dia que eu trabalho com esse texto, eu trabalho com o texto do Higleton em contraponto, então eu já errei tudo, enfim, a fonte é essa aqui, do Grimblatt, é na verdade um texto de vinte e poucas páginas, quase que um prefácio dessa Norton Anthology, em que ele vai falar dos diferentes romantismos na Inglaterra, tanto em poesia, quanto em prosa, quanto em teatro, drama, enfim, é um texto legal, eu tenho, o livro inteiro eu tenho, mas eu não tenho escaneado esse livro inteiro, é um negócio monstruoso, assim, mas eu escaneei na época em que eu ia trabalhar com esse texto só esse trecho, então eu tenho em PDF, depois eu posso passar para vocês, se vocês quiserem, filmando, sem ver o problema, nem... Eu vi o Renata, se não me falo a memória, é possível que, se buscarem também na internet, o site da Norton, algumas partes estão disponíveis, sobretudo, talvez possa ter alguma coisa, porque realmente é uma indicação preciosa, mais uma aí, da professora Renata, porque é um crítico bastante instigante, o Grimblatt. Eu não sabia que a Norton tinha posto coisas online, opa! Tem coisas online, tem... O que é legal é, bom, claro, a grande maioria é em inglês, evidente, mas tem uma boa coisa da contextualização histórica, tem... Dá para conseguir bastante coisa, não sei se exatamente esse texto, mas dá para buscar, a partir da sua referência, eu acho que dá para buscar essa análise dele, que acho que contribui para esse raciocínio pelo qual a professora Josi Lê nos conduziu. Perfeito, vou ver, obrigada também pela indicação. Obrigada, Renata, obrigada, José. Obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada, Josi, pelas considerações. O Nodê é sempre incrível, e o Dilma tem um carinho muito grande por ele, então, as narrativas do Dilma são recheadas de anedotas, um convívio muito próximo, então, ele tem facetas a serem descobertas ainda. Extremamente interessante. Muito obrigada, Josi. Eu que agradeço. Mais uma vez, pessoal, agradeço muito. Agradeço também eu ter, como eu disse, eu continuo, né, trabalhando esse tema, não é o meu forte, porque eu tenho medo do Fantástico, talvez, né, quando eu falei para vocês, mas é uma coisa de brincadeira, medo de brincadeira, porque é muito instigante, e é muito instigante. Então, eu, eu vejo e mexo, eu estou aí trabalhando os contos do Nodê, e gosto muito, tenho um amor imenso, e vou entrar ali na Sociedade dos Amigos de Nodê, e convido vocês para entrarem também. Sim. Josi, super obrigada. Acho que o Nodê é um escritor que não é muito conhecido mesmo, que as pessoas não lêem, então, para quem não conhecia, você acaba fazendo uma introdução do que ele fez, de quem era, e começar, e mostrou um pouco do que ele escreveu, então, isso é super importante. Para completar um pouco essa variedade que a gente trouxe aqui de escritores do Fantástico, foi muito legal, a gente super agradece a sua presença, esperamos poder estar juntos em outras coisas. Também, também, gente, eu não sou muito de abraço, mas estou com vontade de dar um abraço, Estou com vontade de dar um abraço. Mais uma vez, eu tive o privilégio de estar no sapo de fora participando desde o início, queria cumprimentar muito a professora Maria Lúcia, a professora Ana Luísa, por terem colocado junto essa estrutura, essa equipe, eu sei o trabalho que dá a organização, também a todo mundo que participou aqui, às vezes não falando, mas estando junto, foi maravilhoso, poder, por exemplo, ouvir uma apresentação como essa, e os comentários, então, muito obrigado pela oportunidade desse ciclo de paletas de professoras, de verdade. Nós aqui agradecemos sempre a todos que participaram, e que trouxeram sua contribuição, e nós ficamos muito contentes por ter chegado ao final, e com tantas coisas novas para a gente ler e aprender. Compartilhar esses conhecimentos é uma das coisas que faz com que a gente sinta que temos um sentido, não é? Então, estamos nozinhos nisso. Verdade, verdade. Obrigada. Vamos continuar depois, viu, Malu e a Ana, um ciclo de leitura de contos fantásticos, não é? Podemos. Acho que é uma coisa assim. legal também, pessoal. Ler um conto e falar do conto, só ler juntos. Sim, podemos fazer um clube de leituras do Fantástico. Parabéns, as minhas meninas estão dando parabéns, as meninas estão dando parabéns para vocês, e eu dou também pela iniciativa, por reunir, permitir esse encontro, e a gente tirar proveito, diante de tantas, de tudo que a gente está vivendo, eu acho que a gente tem aprendido a tirar, fazer do limão a limonada, né? Então, essa foi maravilhosa. Parabéns para vocês e repito aí minha alegria de rever vocês, de estar com vocês novamente e de ter participado desse momento aí, dessas discussões. Todas realmente foram muito... Pessoal, vejam os vídeos, estão lá, eu assisti, poucas pessoas estão vendo, eu vou cobrar agora, partilhem com os colegas, sério, vejam lá, está bem legal, dá para parar e você rever, por aí eu não entendi, tem essas vantagens, a gente tem realmente que tirar vantagem, ver as vantagens do que a gente tem à disposição, tá certo? Obrigada, então. Obrigada, então, a todos, então a gente encerra aqui o ciclo, obrigada a todo mundo que participou, professores, alunos, colegas, e todo mundo foi essencial aqui para que a gente tivesse um evento legal, né, que a gente pudesse conversar sobre o fantástico. Muito obrigada a todos que vieram. E contamos com vocês nas próximas temporadas, né? Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.